Música Chega de acreditar tanto em fake news Chega de inventar presságios que você não viu Naquele dia que brigamos, que da porta você saiu Eu disse que não tinha volta e você seguiu Lembra que nós colocamos as cartas na mesa Lembra que eu te falei com calma e franqueza Mas seu instinto de leoa só quis me fazer chorar E agora está arrependida querendo voltar Quando perde a confiança é uma barra pra continuar Por mais que o amor existe não vai confiar Nesses casos o amor é visto com tal preconceito O jeito que tem é ficar amante sem direito Lembra que nós colocamos as cartas na mesa Lembra que eu te falei com calma e franqueza Mas seu instinto de leoa só quis me fazer chorar E agora está arrependida querendo voltar Quando perde a confiança é uma barra pra continuar Por mais que o amor existe não vai confiar Nesses casos o amor é visto com tal preconceito O jeito que tem é ficar amante sem direito O jeito que tem é ficar amante sem direito O jeito que tem é ficar amante sem direito O jeito que tem é ficar amante sem direito O jeito que tem é ficar amante sem direito O que é isso?